Hoje, acho que é 25 de agosto, vamos tocar a música do Carlos Lira e do Ronaldo Boscoli, que chama Saudades Fez no Samba. Vou tocar os acordes, depois no ritmo, tá? O samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudades, fez um samba em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo ser você, não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudades, fez um samba em seu lugar. 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 Deixa que meu samba sabe tudo ser você, não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudades, fez um samba em seu lugar. 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 A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, Então não vamos mais brigar Saudade fez um sangue em seu lugar Saudade fez um sangue em meu lugar Saudade fez um sangue em seu lugar